E neste sábado a partir das 10 horas da manhã acontece aqui na Praça Doutor Leônidas Calígula Bastia, Praça da Matriz, atividades culturais gratuitas. Eu estou aqui com Celina Passerini, que é diretora de eventos da Casa da Cultura e tem mais informações. Celina, fala pra gente um pouquinho então sobre as atividades culturais que vocês prepararam para sábado de manhã aqui na Praça da Matriz. Sábado de manhã é a dança de ritmos com o professor Cleito, que ele vai trazer aqui para a praça, porque a nossa praça está revitalizada e é muito gostoso, muito aconchegante essa praça. Então a gente está fazendo diversos eventos agora aqui na praça. Além desse ritmo de danças que vai acontecer, aqui vai haver outros. Mas nesse sábado, a partir das 10 horas, eu estou convidando toda a população matonense de todas as idades, de 0 a 100 anos, é para estar aqui com a gente dançando. Você vai sentir o seguinte, vontade de dançar, eu tenho certeza. Vai vir para a praça e vai dançar, porque essa praça está maravilhosa. Então venha conosco, venha conosco nesse sábado a partir das 10 horas. Que legal! E é importante ocupar os espaços com cultura, né Celina? Exatamente, a nossa cidade precisa, a nossa cidade já, podemos dizer que é uma cidade histórica, é uma cidade de turistas, você vê o Corpus Christi, quantos turistas vieram para cá. E agora nós estamos pedindo para a população também estar aqui acompanhando e participando desta dança de ritmos que vai acontecer aqui com o professor Cleito. Ok, muito obrigado pelas informações. Obrigada a vocês de estar aqui com a gente, anunciando, revelando e convidando o público para vir para esta praça. Então é isso aí, matonenses de todas as idades, vocês estão convidados a comparecerem aqui na Praça da Matriz, sábado, a partir das 10 horas da manhã, para acompanhar e curtir mais esta atividade cultural. Voltamos aos estúdios. E aí Obrigado.